Hoje eu vou gravar para vocês um verdadeiro jipão É um carro muito cobiçado aqui no Brasil Todo mundo gosta muito desse carro Mas é um carro que não é muito acessível O troller foi meio que baseado nele E é um carro que tem linhas bem quadradonas É um design bem atemporal É um legítimo jipão americano Hoje a gente está falando de um Wrangler 2012 Esse Wrangler está à venda na V8 Veículos Então para você que tem interesse Vai lá na V8 Veículos Depois que você terminar esse vídeo, obviamente Vai lá na V8 Veículos E confere lá tudo certinho Se bem que aqui a gente vai mostrar para vocês tudo Mas ele está R$ 199 mil É 2012, 12, 284 cavalos 4x4 Cara, é um verdadeiro jipão massa Um Wrangler Um Wrangler Limited Cara, tem bastante coisa legal nesse carro É um carro bem completão Um carro forte Um V6 É um motor robusto Se a gente olhar para ele A gente já Eu até assustei na verdade Porque se a gente olhar para ele É um carro que, como eu disse para vocês O modelo dele é meio atemporal Tipo assim, ele não Não é um carro que demonstra realmente Ter quase São 10 anos Então É É um carro realmente diferente É um carro que não parece que tem aí 10 anos de uso É um São Já tem farol É DLR Etc É um carro Com design moderno É um carro de 2012 2012 assim Com Um design que Durante um bom tempo Ele não vai envelhecer Tá É Primeiro que já é uma cor diferente A gente olhando no vídeo Parece que ele é preto Porém ele não é preto E ele tem algumas características Que tornam ele meio único Né Um modelo Wrangler da Jeep Bem único É E eu vou mostrar para vocês Ao longo desse vídeo E cara A primeira característica legal Que ele tem É essa cor Essa cor diferenciada Sabe Ó Ele é no documento verde Tá E a gente tem que olhar muito de perto Para ver que ele é verde Né É Tipo assim Fala meu filho Pô você trouxe até cadeirinha Cadê o tereré Ah cadê o tereré Hã Então é um É uma cor preta Só que Não é preto É verde Já viu isso Muito legal Bem diferente Esse adesivo aqui Eu não sei se foi colocado Ou se já vem nele Uma coisa legal Né Que é o O Capu Ele é escamuteável Então você Consegue prender Parece Aqui ó Ele tem isso aqui É igual do Jeep Exato Acho que Não sei se isso aqui rebate Ele rebate aqui Ó Eu sei que a capota Ela tira todinha Então essa capota aqui Que a gente está vendo Ó Isso aqui tira Ó Isso aqui é tudo de fibra Tá pessoal A gente já vai mostrar Pra vocês ali É Tá calçado Com Um pneu Wrangler também Qual que é a medida Do baita 28570 17 Roda 17 Aí É Num preto Acetinado Freio a disco Nas quatro rodas Escape original Tá Você viu que isso acelera Ele é um barulho Ele é um barulho Do V6 Mas eu acho que Se ele tivesse Com escape direto Ele ia fazer Uma barulheira massa Né Já é um barulho gostoso Legal Câmbio com algumas Combinações diferentes Que eu vou mostrar Pra vocês Tá O câmbio dele É automático Ah Então ele é Provavelmente A versão de aniversário De 70 anos Né Para-choque De ferro Cara Isso aqui Não vem nele Né Ah é verdade Suporte Da hora Verdade Os pingos Na verdade Não é um pingo Tipo um farolzinho De LED E aqui também Ele tem Os faróis Aqui com DLR Setas As setas Também São todas em LED Ali Se você der seta Ela é de LED Aqui já não Né Aqui a loja Né Aqui também No No Na caixa de roda A caixa de roda Que é uma caixa bem diferente Você vê que o carro Acaba Mas a caixa de roda Ela tem tipo Um alargador Na verdade é um alargador De paralama Né Junto com a caixa de roda Que fica bem diferentão Dá um Um ar quadradão Pra ele Cara Isso aqui sim É muito massa Pra se ter É um brinquedo De gente grande Não é um brinquedo Pra qualquer um Pra quem É pra quem realmente Tem um poder aquisitivo Um pouco melhor Mas é um Puta de um brinquedão É Agora eu fiquei confuso Se ele é A versão Sport Ou se ele é A versão Limited Né E é um carro Que você vê Apesar Que eu tava falando Pra vocês Sobre as linhas Atemporais dele Tipo assim É Você vê que é um carro Por dentro É um carro moderno Porém não é um carro Cheio de frufruzada Lisão Normalzão Porque como é um carro Feito realmente Pra isso Pra trilha É É um carro que não pode ter Muita eletrônica É De fácil acesso Pra água Então tipo assim Aqui tem A Os É O Atravamento de porta Né Elétrico Porém o vidro Você pode ver Que é lá Na região central Os vidros elétricos Aqui tem o Aça PQP Airbag Tem um Twitterzinho Que sai aqui Mas você vê que o som É mais alto O som é aqui Aqui você libera a capota Pra você tirar ela Então isso aqui Tudo tira Cara Pensa num trem Que tá quente aqui A fibra Passa Ela absorve bastante O calor Né Interessante E um carro Muito Cara Bonito demais Um carro Ele é Ele é confortável Ele dá essa sensação De ser duro Porque a gente lembra Do jipe Do jipe Mas cara Muito confortável Exato Boa observação João Pedro Ó Para-choque Traseiro também De ferro Esse para-choque Eu não sei se ele Vem original nele Ah O porta-malas Ele abre em dois estágios Da hora E um porta-malas Realmente robusto E ó Ele tá com filtro esportivo Esse aqui é o filtro original Tá aqui Ele tem lá na frente Um filtro esportivo Ó Isso aqui é legal Dá pra você tirar Isso aqui pra mim Por favor Aqui é legal Tem um compartimento Aqui bem da hora Quer ver Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Ver se eu vou tirar ele aqui Como que tira Aqui Hã Tá Isso aqui É o tapete Aqui ó Tira Aqui ó Ele tem um compartimentozinho Pra você colocar Ferramenta Etc Algumas coisas É legal Cara É um carro bem Bem pensadão Assim pro off-road Realmente E um porta-malas Bem robusto E uma coisa legal Que isso aqui Que eu queria mostrar Pra vocês Como ele tira Isso aqui Tudo tira Tá pessoal Fica só essa parte Essa aqui é estrutural A parte estrutural Do carro Que ela já vem Toda almofadadinha Assim ó Bem da hora Cara É um carro Extremamente bem feito Americano né Meu amigo Americano sabe Fazer o tal Do carro É Fechou aqui de boa Fechou Fechou Ali em cima não tem trava É Eu achei Eu achei Que ele seria menor Por ser um jipe Mas ele é um Você tem quanto João? 1,77 Vamos ver Na medidona Né? É Na medida Tipo Nem grande Bem de boa Na medida Ó E tanto na porta Dianteira Contra na traseira É O meu banco Tá bem pra trás Aqui ó Pra você ver Já não tem O vidro Será que é ali É central aí? Ou não? É aí né? Então tipo Tudo pra Evitar o contato Com a água Ó Alça PQP Aqui ó Bancos em couro Curtiu? Vai ficar aí Pra eu ir de Uber Pra você? Ah Banco não é elétrico Né? Então bancos Com Com regulagens Manuais Justamente Pra evitar O contato Com a água Tem várias gradinhas Tem uma gradinha Aqui Outra gradinha Aqui Pra você colocar Trem Ó Assistente de descida É Regulagem dos faróis Aqui Controle de tração De tração Estabilidade Ar-condicionado Analógico Aqui na região central Vidros elétricos A saída de ar Da Jeep Que eu acho bem legal Central multimídia Uma central multimídia Bem fácil de mexer Aqui O Alavanca do câmbio Né? Ré Neutro Aqui você coloca No Drive E você tem a opção De colocar Também no Drive Manual Ah que legal Ó Isso aqui Você tira Né? Tira pra tirar A porta Etc O que você tinha falado? Tem regulagem no volante Também de altura Ó a chave Ó a chave do baita Cara Simplona de tudo A chave Nada demais Aqui você regula O Retrovisor E aqui a parte principal Que é A alavanca de tração Né? 4x4 4x4 Reduzida E etc Vamos ligar ele pra vocês Bora Do frito de ar É E ele trava Ó ele trava em 4.000 RPM Tá? É um carro bem legal Ele tem um Um conforto bem É Bem É Vamos falar assim Atrativo Tá? Ele tá saindo por 199.000 Então É Pra você que tem interesse Cola na nave 8 Eu achei muito massa Tipo assim Os detalhes dele Tudo preto Tá ligado? É bem Cara Vamos abrir Vamos abrir É Então Ah não Mas O travamento João É só ali do lado É ali do ladinho Não é Mas precisa dessa chavinha Ah Provavelmente Mas a gente mostrar o motor Ah é verdade Bicho Agora como é que puxa É aqui né Puxa aqui Você destravou? Então Se eu não destravei É porque já tava destravado Aí É assim Já tava destravado Ele deve ter algum ganchinho Olha lá Então Quente Deve tá quente pra peste Peraí Isso Deus me livre Ó Filtrozão esportivo Tá quente pra caramba Quando você for baixar Pega aqui Então Cara Motorzão Motorzão da Jeep 3.6 litros Aí É 284 Cavalos Eu só achei Eu só achei o torque Dele Pouco 35 Né Ponto 7 Eu achei pouco Pra um carro Com um motor Tão grande Assim Porém É num Num Vamos falar assim É Ele é um trator Eu já vi ele executando Ele é um trator Não esse aqui em si Mas um carro Um carro que a gente foi Na Expedição Pantanal E realmente O carro é bom Véi Ele é Ele Ele bebe Tá Ele faz aí 4 a 5 Na cidade Mas é um carro Interessante De CT Véi Eu teria Se eu tivesse condições Eu teria fácil É um carro muito legal Então é isso Turma Espero que vocês tenham gostado Pode falar Pode falar A sua curiosidade Meu amigo Adora colocar Mr. Eggs No carro deles Hum Como por exemplo O jipezinho Que tem lá no No quadril Ah é verdade Uma coisa que eu notei Que é mais questão De criatividade mesmo Os jipes antigamente Era uma frente quadrada Com dois faróis Sim A entrada de ar Com os dois faróis Olha rapaz Mas não é que você é bom mesmo Vou te trazer mais vezes Viu Você já tá pagando a saída Já Então é isso Turma Espero que vocês tenham gostado Race 67 Ele tem de embaçador Também Nos Nos retrovisores Né Cara é isso aí Vamos pro próximo vídeo do canal Bora dar um rolê nele agora Vamos dar um rolê de V6 Aquele abraço Vamos lá Vamos lá Vamos lá